Vamos agora ao segundo painel do dia, como compliance contribui para a inovação nos jogos, que será moderado pelo sócio fundador da Maia e Oshiasso Advogados, Luiz Felipe Maia. Seja muito bem-vindo, pode vir ao palco, por favor. Convido também ao palco para compor o painel, Camila Carese, diretora de governança, riscos e compliance da Pay for Fun. Pedro Feitosa, CEO da Feitosa Educação Digital. Seja bem-vindo, pode vir ao palco, por favor, uma salva de palmas. E Tony Petrov, chefe do Departamento Jurídico da SunSub, que já está aqui no palco. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Luiz Felipe, eu passo a palavra para você. Um excelente painel a todos. Muito obrigada. Eu vou levantar e vou ali, que eu tenho dificuldade de falar sentado. Mania de quem dava aula. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É uma honra poder mediar ou moderar esse painel com profissionais desse gabarito. E tratar de um tema que acho que hoje é tão relevante para a nossa indústria como a questão do compliance. E já faz algum tempo que compliance virou uma palavra da moda. Alô. Melhorou, né? Compliance virou uma palavra da moda. Todo mundo fala em compliance, todas as empresas querem ter compliance. Mas o que é compliance? A gente tem essa mania no Brasil de fazer os estrangeirismos e nem sempre a gente faz uma reflexão. A compliance é uma maneira chique que a gente tem, simplesmente a gente fala conformidade. Conformidade com o quê? Conformidade primeiro com a lei. Lei, regulamentos, instruções normativas, portarias. Conformidade com os regulamentos internos da empresa. Cada empresa tem os seus regulamentos internos. E conformidade com questões éticas. E isso na nossa indústria, principalmente nesse momento que a gente vive no Brasil, de falta de regulamentação, gera uma situação em que, na ausência de lei e na ausência de regulamento, as normas internas e as questões éticas, elas tomam uma relevância muito grande. E isso tem um impacto, não só sobre a rentabilidade do negócio da empresa, sobre a experiência do usuário ao utilizar o serviço da empresa, mas, principalmente, em como a sociedade enxerga e sente os efeitos de uma atividade. Então, assim, sem mais delongas aqui, porque quem entende do assunto são eles, eu queria passar a primeira palavra para a Camila. E, Camila, se você puder começar falando um pouquinho do compliance, dos benefícios e desafios do compliance na nossa indústria aqui de jogos e apostas, por favor. Obrigada. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui representando a Pay for Fun e trazer conhecimento e informação para o setor. acho que, como o Maia disse, ter regulamentação, ter regras, ter diretrizes é extremamente importante. Então, acho que o principal benefício do compliance, de estar em conformidade com essas regras, é garantir, principalmente, segurança para o setor. E aí, a segurança, não só do ponto de vista do operador, mas do ponto de vista do usuário final também. Então, de todo o ecossistema. Eu gosto sempre de ressaltar o quanto isso é importante. Conscientizar o usuário de que quanto mais as empresas ou o ecossistema tenham bons controles, bons processos, mais seguro para ele. Então, não é um viés de burocracia, mas sim um viés de segurança. E quanto mais as empresas tenham isso também, melhor para o setor como um todo. Então, o compliance sempre... Eu brinco que a gente está desmistificando com o tempo essa visão da atividade burocrática no compliance com uma visão mais inovadora. Então, como que a gente pode trazer a experiência de instituições reguladas, de empresas ou de profissionais que já têm isso mais enraizado, para agregar nesse setor do ponto de vista de fazer direito, fazer bem feito, dar segurança, dar proteção. Então, acho que o compliance tem muito a agregar nesse sentido, independente de regulamentação e com a chegada de regulamentação ainda mais fortalecendo esses requisitos. Obrigado, Camila. Pedro, o que você acha, também repassando a mesma questão para você, você que trabalha na área de educação, o que você pode falar um pouquinho sobre o compliance na nossa indústria? Primeiramente, bom dia. Eu queria saudar o Luiz Felipe Maia, Camila Carezzi, Tony Petrov e todos que tiraram um pouco do seu tempo aí durante esse evento, que tem tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa para a gente acompanhar e realmente tirar um tempo e vir aqui assistir. Fico grato pelo tempo de todos vocês. Luiz Felipe, eu lido muito com o usuário final, porque eu tenho uma empresa de educação digital e essa empresa, eu tenho cursos onde eu educo o tipista, o apostador, o usuário final e quando eu tive essa oportunidade de participar desse painel junto com vocês, eu pensei em justamente trazer uma abordagem para o usuário final, porque o próprio evento em si, o próprio compliance em si, ele é muito mais voltado para o B2B, empresa para empresa e pouco se fala diretamente para o usuário final. E o que eu entendo é que o compliance, ele vai sim dar um norte para as empresas, vai dar um norte para o mercado, mas ele vai ajudar diretamente o usuário final, que é, ao meu ver, não é porque eu também sou o usuário final, mas é, ao meu ver, o ponto mais importante de toda a cadeia. Não adianta você ter uma empresa super estruturada, não adianta você ter o melhor sistema, você ter o melhor ecossistema, a melhor regulamentação, se o usuário final não estiver sendo atendido da melhor forma. E o compliance serve justamente para trazer segurança jurídica, para trazer ética, para trazer instruções normativas, porque, na área do direito, eu também sou advogado, a gente acaba aprendendo, um pouco erroneamente, ao meu ver, que tudo que não é proibido está permitido, sendo que, com as normas do compliance, a gente passa a entender isso de uma forma diferente. Não é tudo que não está proibido, que está permitido. Na verdade, existe muita coisa aí, nesse meio termo, nesse meio campo, que faz muito mais parte de normas éticas, de conduta, do que necessariamente de normativa, de lei. Então, eu acredito que o compliance, ele tem a contribuir bastante para o crescimento de todo o mercado, e, principalmente, do mercado regulado. Então, Tony, você tem sua experiência muito na indústria de jogo e e-gaming, e é muito bom ouvir o seu ponto de vista, o que está acontecendo agora, no Brasil e-gaming sector. Ok. Sim. Então, sums-up, nós estamos trabalhando com diferentes indústrias, incluindo fintech e cripto, e a gaming indústrias. E a gaming indústrias são muito diferentes, em diferentes mercados. Você tem, por exemplo, UK, Northern Europe, que é muito regulado. Você tem a US, que é muito regulado. Você tem outros regiões, onde, eu diria, a regulação não é tão stricto. E, claro, para o gamin, eu diria, a principal ponto de vista é que, em a gaming indústria, em a gaming indústria, você tem menos ou, eu diria, a menor amoura de stakeholders que estão realmente interessados em ser regulado do que em outras indústrias. Porque, obviamente, quando você está falando de fintech, olha a Revolut, o que está acontecendo. Revolut é só procurar qualquer tipo de licença que pode ser lá. Quando você procurar em um casamento, casamento, ok, eu quero dizer, ok, você tem que ter uma licença, em São Vicente, ou ou Curaçao, mas eles não realmente, eles não têm algum tipo de incentivo para ser regulado. e é o problema. Mas essa situação está mudando e é mudando porque você tem nacionais que estão tentando regular a gaming indústria irrespective de onde exatamente a empresa é base, irrespective de onde a empresa tem licença. Se você entrar, por exemplo, a Brasilia market, Brasil diz que você quer ser parte do Brasilia market, você deveria regulado. O mesmo aconteceu com o european market before. And if you look at for example european market UK the biggest example UK gambling commission is very active when it is working with different kinds of violations of rules including AML rules and including regulatory for example responsible gaming rules. They are charging fines one by one every week every week. Of course the problem is that gaming operators are very clever guys. They have different entities and so most of the big brands they have different entities with different licenses and so one problem with one small fine does not really affect the general brand. I see that Brazil specifically has made some kind of a social compact or social contract with the gambling operators. So they say you can enter the market but here is the Institute for Responsible Gaming Andre was just here they will issue the code and you will be regulated by this code. Again the problem is how to make sure that these regulations are working. Here are KYC providers we are helping with this. We can discuss that later. But I would make this point that Brazil is making this social contract with gambling providers right now. This is the current situation. This is what is going on right now . I really like this idea that we are as a matter of fact drafting this social contract with gaming here in Brazil. Camila, Tendo em vista isso, agora no Brasil a gente está criando esse contrato social, esse ambiente regulatório, como é que você acha que uma equipe interna de compliance ou terceirizado de compliance pode se antecipar às questões sensíveis do setor? legal. Eu acho que estando sempre, em primeiro lugar, os profissionais de compliance que estão no mercado há bastante tempo, não foram incentivados ao longo dos anos a olhar para setores como de jogos. Eu mesma venho de uma indústria bancária onde o setor de jogos era considerado um setor sensível e aí, em algum momento da minha carreira, acompanhando toda a movimentação de setores emergentes, decidir mudar porque não dá para a gente ficar com a cabeça travada. Então, acho que o primeiro passo de todos os profissionais que integrarem ou que passarem a fazer compliance é conhecer efetivamente o setor. Então, o que são as empresas, o que é o usuário, qual o comportamento esperado das empresas e dos usuários com uma mente bem aberta e inovadora para aplicar todas essas boas práticas de uma forma muito efetiva pensando na contribuição e na evolução. Então, acho que o meu principal convite é isso, é que os profissionais quebrem esses paradigmas de vulnerabilidade, de ilegalidade ou quando não tem uma regulamentação. Então, acho que é transitar um pouco nesse meio do que não é permitido, do que não é impedido, permitido, com muita cautela, mas com a mente aberta e se dedicando a conhecer o setor. Porque conhecendo o setor, estando próximo dos operadores e do usuário, a gente consegue, o profissional que tem uma gama e um olhar muito para a regulamentação, consegue aplicar isso para negócios e colocando o cliente final sempre à frente, que vai muito em linha com essa questão de como conscientizar, como educar. Então, acho que do ponto de vista principalmente das apostas esportivas que a gente tem discutido mais, o profissional está antenado com o que está sendo discutido no âmbito de regulamentação e já trazer para dentro de casa como que a gente se prepara para isso. Então, como eu, instituição de pagamento regulada pelo Banco Central, com todas as obrigações que eu tenho para prevenção à lavagem de dinheiro, antifraude, anticorrupção, como que eu também abro a minha mente, converso com o meu parceiro operador, converso com o meu parceiro no âmbito de conscientização e educação e adapto os meus processos de forma inovadora e passo também recados aos usuários que vão me usar como instituição de pagamento para fazer suas apostas do quão importante é essa diligência e o quanto a gente pode ajudá-los de uma forma menos burocrática, mais ágil, com uma experiência do cliente muito bem instituída. Então, aqui, o meu convite é sempre que o profissional tenha a mente aberta para conhecer o setor, não tenha medo do setor. A gente quebra esses paradigmas, esses tabus muito incorporados e que hoje com muita informação, muita vivência, a gente consegue adaptar e agregar. Excelente. Vamos tentar apimentar um pouquinho a conversa e eu vou querer ver duas opiniões que estão não em lados opostos, mas em lados distintos. Fazendo uma breve introdução. A gente fala de compliance, na nossa indústria, os primeiros assuntos que vêm à mente são prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à fraude, a proteção do operador contra a fraude do cliente, a questão de identificação também de casos de match fixing. Tudo isso passa por KYC, passa pelo Know Your Client, conheça o seu cliente. E o KYC, para usar aquela expressão que a gente usa aqui no Brasil, a famosa faca de dois legumes, porque ele protege o jogador, mas ao mesmo tempo ele irrita o jogador, porque ele cria um funil de conversão extremamente burocrático. Eu queria primeiro ouvir, Tony, que tipo de KYC você acha que seria ideal para a realidade brasileira? Então, que tipo de... que forma de KYC seria ideal para a realidade brasileira? E em seguida, eu queria ouvir do Pedro, do ponto de vista do apostador, como é que é vivenciar esse KYC? do ponto de vista do ponto de vista, Mas, basicamente, o que eles estão estão fazendo é que eles estão olhando a a current situação em termos de tecnologias. Então, KYC é full de tecnologias, full de diferentes tipos de tecnologias, incluindo biometria, incluindo data sources. Data sources são extremamente importantes, por exemplo, para o Brasil, porque no Brasil há muitas de dados. E você pode usar todas elas muito facilmente, e então, em vez de Europa, por exemplo, em Europa, você tem problemas com dados de dados, mais relacionados com dados de proteção. Então, aqui, você pode realmente verificar alguém no país, e para o seu help, você tem também biometria, para o seu help, você também tem AIs que podem ser usado, por exemplo, para o KYC, for transaction monitoring, para checking whether there are some suspicious patterns in different types of transactions, por exemplo, identical amount of money, many times, etc., etc. Então, tudo isso já está lá. FATF já usou o guidance sobre isso. Brasil está listo para isso. Brasil está dizendo que o KYC é muito importante. Então, eu não vejo nenhum problema aqui. Eu acho que tudo está na mesa já, então, vim e usá-lo. É isso aí. Pedro, do ponto de vista do apostador, que você conhece tão bem, como é que é, vamos lá, eu vou falar a minha percepção, como alguém que trabalha no setor já antes de ter cabelo branco, mas eu queria a sua confirmação. A impressão que, às vezes, a gente tem é que, por não ser um setor regulado, isso gera no cliente, no apostador, até um sentimento de insegurança em relação ao compartilhamento de documentos, informações, e o que vão fazer com isso, e quem é que vai descobrir que eu estou jogando aqui. Como é que você acha que o apostador se sente hoje? O que ele está disposto a prestar de informação? O que ele não está disposto? E como é que você acha que vai ser pós-regulamentação? Maia, o que eu entendo mais, assim, por lado do apostador, do usuário final, a dificuldade dele, e isso vai até um pouco da cultura brasileira, é muito mais pelo trabalho de completar um cadastro maior, de mandar uma documentação, de esperar uma resposta, e ainda mais com esse tempo de internet, as coisas estão cada vez mais automáticas, cada vez mais imediatas. O usuário, o novo usuário, ele está acostumado a fazer um depósito e ele cair em 10 segundos. O usuário que já está no mercado há um pouco mais de tempo, o cara depositava e esperava um a dois dias para poder cair. Hoje, isso é uma realidade que nem consegue se imaginar. Tipo, diz assim, se não tem pico, está fora do mercado. Não tem nem como, é outra questão. Mas, eu não vejo nem tanto que o usuário, ele esteja tão preocupado com a questão da documentação. E aí, todo o brand, todo o marketing das casas, das grandes casas, que estão mais bem posicionadas, tem menos problema em relação a isso, porque quando o usuário, ele começa a ver que aquela empresa está patrocinando ali o clube do coração dele, está o tempo todo na TV, está o tempo todo sendo exposta, ele já tem uma certa confiança maior, mas eu acredito que está muito mais ligada com a falta de paciência do usuário em preencher esses dados e esperar uma confirmação do que necessariamente com a preocupação de segurança de dados. O brasileiro, ele ainda não está tão preocupado com a segurança de dados, como, por exemplo, o americano e o europeu. É uma realidade, infelizmente. E ele também não consegue pensar, enquanto o CAIC, ele ajuda, principalmente em um longo prazo. Por exemplo, eu conheço vários casos de operadores que colocaram bônus de freebats e tiveram prejuízos imensos, porque o processo de cadastro é o processo mais facilitado possível. Tem alguns operadores, eu não vou citar nomes, por questões éticas, que você só precisa colocar o número do telefone. Tem outros que você só precisa colocar o número do CPF, você já está cadastrado. E aí, hoje, tem programas de fraude que gera CPF, gera nomes. Tem bancos de... e aí você é do mercado financeiro, Camila, entende muito melhor. Tem bancos que você... bancos digitais, você faz o cadastro e depois você altera o seu CPF lá dentro. E aí, os fraudulentos utilizam disso para poder aplicar grandes golpes em operadores. E aí, o operador, ele não entende que se ele não fizer o processo de CAIC, ele está se prejudicando também no longo prazo, porque as empresas, elas vão ter que parar de fazer, às vezes, bonificação, às vezes, freebats, por conta de que, no longo prazo, isso vai acabar gerando um prejuízo, justamente pela falta do CAIC. Não, ótimo. Camila, como é que você acha que compliance e KYC e tudo pode ajudar a experiência do cliente? Porque, como você viu aqui o Pedro falando, isso hoje gera um problema. Exatamente. É, aqui eu acho que, puxando até o gancho do que o Tony tem falado sobre tecnologias, eu acho que é olhar um pouco do que é, qual é o mínimo necessário, no primeiro momento, então, qual é a validação mínima que deveria ser feita desse primeiro cadastro? Ah, é assegurar que esse CPF é, de fato, um CPF regular, esse CPF mais essa data de nascimento corresponde a, efetivamente, aquela pessoa que está se cadastrando? Então, garantir o mínimo da identidade do cliente na hora que ele se cadastra na plataforma, né? E isso é possível de se fazer com tecnologias inovadoras, né? Então, hoje tem muita empresa, e aí o Tony agrega mais nesse sentido, mas tem muita empresa que proporciona essas validações de uma forma muito ágil, em três, quatro, cinco segundos, uma validação mínima, e depois, para um cadastro mais completo, uma validação que não passa aí de duas horas, né? Olhando para a biometria facial, validação, né? O OCR do documento, com segurança, com esse documento protegido. Então, eu acho que é necessário que, dentro do setor, a gente faça muita campanha de conscientização, de apresentar essas ferramentas, de propor esse UX para o operador e para o cliente de uma forma efetiva. E uma coisa que eu acho bacana até a gente associar com a visão do usuário, né? De uns dois anos, três anos para cá, a esteira de cadastro e abertura de conta em bancos digitais, ela se tornou muito mais presente, né? E esses usuários que hoje vão ali processar um pix na plataforma, eles já são correntistas de bancos. Então, em algum momento, ele já passou por toda essa jornada, principalmente digital, né? Dos mais recentes, de colocar o seu CPF, colocar o seu cadastro, às vezes até por um chatbot, com os seus dados, abrir sua conta, né? Rapidamente. Então, eu acho que aqui é a gente unir forças, né? Tanto do ponto de vista de operador, de plataformas, empresas de tecnologia, do conhecimento que o mercado financeiro tem com a inovação dessas ferramentas, porque são extremamente necessárias, e dar a visão para o usuário de que essa jornada pode ser muito fluida e ágil, e também uma visão de antecipação, né? Então, talvez num primeiro momento onde ele queira fazer aquele bet, em alguns segundos, ele vai ser provocado, porque vai demorar um pouquinho mais do esperado. Mas, uma vez o cadastro dele feito de forma efetiva e completa no operador onde ele tem os seus jogos concentrados, não vai requerer uma nova validação para as próximas, né? Então, eu acho que aqui é trabalhar muito com comunicação, conscientização, e todas essas frentes, né? Todos os profissionais que estejam envolvidos na criação dessa jornada sempre se colocarem no olhar de cliente, né? Do cliente que quer agilidade, que não quer perder aquela oportunidade e prover essas ideias, né? Para incentivar que o mercado todo proponha ferramentas superágeis. Maia. Pode ir, Tony. Eu só queria adicionar o que o Camila disse, é que isso é muito fácil, as coisas que você tem, por exemplo, no banco e outras outras, like that is that they can be certain extent platforms in which we can we can build the journey for for verification and for example there can be scenarios in which you basically share like you don't need to verify each time in each service but since you were verified in one service you can just be re verified in another service by sharing your information and for that for example in some scenarios in our case in our experience for example you just need to face like you don't need even to take some some passports or something like that you just show your face and the biometric technology will link your account which is also based on the face with another account somewhere else and then the all information that is in this account including the name CPF number etc etc will be just shared and this that's very easy very easy and very I would say very much safe so you don't need to be worried about what is going on with the data you just you just you just operate your data with your own face this is very simple this is what we for example have already developed on other markets and are right now suggesting to this market to Tony I think it's it's quite interesting because in Brazil where you're seeing the development of open banking yeah open banking is extremely important yes open banking is another thing which is extremely important I think for Brazil this is a great opportunity because you have big banks that are mostly publicly owned so you can actually easily create infrastructure so that they could share the information between each other and open banking is very important for responsible gambling because if you have access to to this information gambling bank information you can you can talk with the customer on more let's say specified basis so you can talk with him about how like how much exactly he can actually waste on on gambling each each moment I think it's important to pull out this part of open bank do open finance this in fact it is and with the experience that I have in the financial markets this in fact it is viable this pool of data shared between institutions is very important because they are positive data so they are effective data and then I always lead to the process of how many operators have to worry about them to be involved in them to be involved with institutions of payment and also regulates them because today there are a lot of processors of payments that are not yet regulated or are still in vias D but the regulates of fact can participate in open finance so it also facilitates that the operator has access to these data with their partners and even more experience of the client perfect I think this question of open bank is also a registro of something that has to be searched by the industry with the regulator because until now in all discussions with the Ministry of財政 in terms of regulation I don't remember the issue of access to data the open bank has been placed on the table so this is an important point not it was I think there is a discussion about the the âmbito of institutions providers of payment and then this tendance to be in institutions regulated so this would be a path but in fact what I have acompanhated it also has not been placed much in pauta and Pedro I will make a last question here before we open here for questions from the public again how is that you as a representative of the apostators and knowers how they think and how they behave and how they think and how they think and how they are willing to open access to these bank information sensitive information in in troca de mais agilidade maio acredito que sim é o brasileiro ele é muito mais voltado a questão da agilidade do que necessariamente a segurança e isso tem seus pontos positivos mas também tem seus pontos negativos é talvez a dificuldade e o desafio seja muito mais do operador feito que a milha falou é da questão de você educar o usuário final eu entendo que tônio fala que é muito fácil é a questão do de você fazer algumas verificações hoje em dia com com face etc mas é a questão não tá só nisso aí você vem em outro posicionamento dentro lá com o operador você vai ter a briga do pessoal do compliance com o pessoal do marketing que quer entregar os melhores capes e os melhores resultados independente de como vai ser e aí vem até a questão da própria instituição de pagamento o intermediador de pagamento a maioria dos operadores ele não está muito preocupado se é uma empresa regulada se é uma empresa legalizada o que ele pensa é o seguinte é quantos por cento na entrada e quantos por cento na saída e aí e essa provocação a gente como instituição regulada recebe né e eu sempre eu caminho muito no junto com o nosso comercial eu sou um compliance comercial muitas vezes e eu tenho uma tem um pensamento que eu sempre gosto de compartilhar né o preço da diligência do fazer direito ele no longo prazo é muito menor do que o preço da consequência né então estar associado a instituições reguladas né a provedores de pagamento regulados é traz também essa segurança operador que numa eventual né no eventual questionamento de corrupção de lavagem ou de alguma suspeita de lavagem de dinheiro a instituição regulada tem os seus controles tem as suas obrigações então tem condições de dar o suporte também para o operador de que os monitoramentos foram feitos de que de fato se for uma conduta ruim foi comunicada a um departamento responsável como coaf né então é é muito importante também essa concentração e a gente faz isso muito né do nosso lado não só com viés comercial mas mais uma vez né dando a educação ao ecossistema é de mostrar qual é a diferença às vezes a taxa é um pouco menor mas e no longo prazo né e o nome associado a uma eventual investigação então acho que é bem importante isso sempre em discussão e aí maia vem só um um viés que tem a ver com complice com o caissi etc é também essa questão que está muito presente foi falado bastante no painel anterior do jogo responsável questão de manipulação de resultados se você consegue fazer a conscientização para o usuário final de que por exemplo essa manipulação de resultado o usuário final é um dos maiores é uma das maiores vítimas de todo o processo assim como o operador também é e aí você começa a colocar para ele o seguinte é quando você deixa de compartilhar os seus dados aqui você também está facilitando com que haja a manipulação do resultado ali porque se você não tem um âmbito seguro de dados você facilita a fraude inclusive da manipulação de resultados porque um exemplo se você consegue identificar que houve uma fraude ali aí você busca os dados que você já tinha por conta do compliance e aí você consegue chegar de uma forma mais direta e mais facilitada naquele que cometeu aquele delito e aí é como um todo tony uh i think we have to open for questions but please make your yeah i have just two points to to raise first of all look at look at uh 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 the biggest data leaks that happened for example in 2022 uh if you look at them most of the data leaks happened not with banks and not with kyc providers most of them happened with social networks social network linkedin facebook strip chat etc etc all these types of of different social media they uh they uh they they have problems with data leaks so uh there is no way way that you that anyone should be concerned with banks sharing information with banks or with kyc providers another thing is also i think it's important is that uh the gambling platforms are also interested in in having verified users not because of compliance and not because of anti-money laundering but also because because they have certain relations with uh affiliates so affiliates provide them uh users they pay for these users these users can be real or these basic uh users can be not real so it's actually also important for for the industry to have verified users just for just because of the financial structure how it works so that's also important to to raise us very good uh vamos abrir para perguntas alguém puder se identificar e em seguida fazer a pergunta my name is felipe alvos rodriguez i'm advogado i'm director of the institute of gestation sportive who wants to know you can follow me on instagram at oige.brasil and my question is the question is about the question is that i understand that there is a macro compliance of public nature where the government, through its regulation, through its regulation, he can establish normas gerais, protecting not only the consumer, which, as said by Camila, is the principal prejudiced in this issue, but also the sport, which suffers from the match fix, the manipulation of results. Unfortunately, I think that in Brazil, the football, especially the CBF, they don't have acted in a pioneering way. They should have a protagonist, but they don't have. I've worked with sports for more than 10 years and I see it. There is a point of view where the sport radar is located where there is a manipulation of results, but a compliance program is much more than that. But my question, my angustia is the question, do you not think that the agency that will regulate this issue to promote a compliance of the public policy? And, of course, it would be in harmony with the compliance private, the micro compliance that is made in each company. For that, there is this harmony between the compliance of the companies and the compliance of the public, it should not be the agency that, perhaps, could be created in the future, to regulate it. It should be created in the future, to regulate it. It should have a power of police, effectively? It should not be necessary to ensure that these programs of compliance, to be really, again, in the language of the Advocate, not only that they exist, but that they are valid, and they are really eficazes, they really work, they really work? Who wants to answer? I will start. I believe that, yes, it should have a sinergia between the public and the private perspective, for topics related to compliance, even because, at some point, as you well said, these figures connect them. And, in fact, it's costoso. It's costoso. When we look, not only looking for the sport, but for other issues, we don't have a Corregidoria-Geral da União, very strong for topics of corruption, and the private sector learned a lot with this, too, and brought a lot of it to inside of the house. So, I believe, yes, that it is of extreme importance for, in the case of the sport, that the public sector learned with the private sector, and then, independent of the viés, because, today, when we talk about compliance, this, for the financial sector, it is essential, not to be able to go away, but there are other sectors also, very, 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 very important in this sense. So, I think that it is worth, yes, this partnership with the public and private initiative, in the creation of an agency, for this change of ideas and this protection, in a way more unified way. I think that there is a lot of things to be changed, a lot of learning, a lot of things to be changed, and a lot of things to be changed, and that we can proliferate. So, I am super a favor of associations that have this proatividade to discuss, like the Institute of the Jogo Responsable, for example, now, for the Apostles. I am super a favor of these associations that have this viés and that professionals who have had a long experience, that were incentivized to be specialized, to improve, participate, independent of their roles, their employees, but participate, contribute, very much with this vision. Just a little bit, there is like if it was a regulation of competition, I believe that you also have to know, for working with the sport, if I don't know, the article 58, it prohibits that athletes apostate in themselves, apostate for families of first and second grade, and also incentivize or interfere in some way. And it is based on this regulation of competitions, which is 2018, which is the beginning of the boom of the market in Brazil. Brazil, but I believe that it is até defasado, because the market has changed completely in so little time, and it is very necessary that, to my view, talking about the question jurídica, normative, that there is much more than a code, a regulation of competition from the CBF, but that there is really instructions normative dedicated exactly for the question of sports sports, because if not, we will see more questions like manipulation of results. And I think that also, for complementing, I am going to a point good, and I came to a remember now, for you to see how the market, as a whole, moves and anticipates, this week, we had a meeting with our super partner, the validation of data, and they brought us information that that is being created a list of people close to the players, like we have for the financial sector, the PEPs, as people politically exposed, or people who have some vínculo direct or indirect, but that is being discussed this list of people close to athletes, just to avoid this question of an apostasy in their own apostasy, a mother apostando no filho, enfim, inibir these questions more of conduct indebida in practice. It's going to be a person esportively exposed. Exactly, at least in this sense. What is positive. I, particularly, I'm very happy to see the movement in this sense. No doubt. Well, guys, Tony, do you want to make any final remarks? I just want to maybe to make, it, first of all, I think this is extremely important for Brazil, especially, to have such a list, because obviously Brazil is a huge country with huge amount of players and huge amount of leagues, et cetera, et cetera. This is extremely important specifically for Brazil, of course. That's quite clear. A second point would be it's interesting that Brazil has chosen this way. It's established an institute for responsible gambling, instead of, for example, going like the UK, for example, I established the Gambling Commission, which is the organ, which is just imposing fines on everyone. Just, you know, just fining everyone, that is not compliant. Here it's institute, so it's like, okay, let's talk about this, let's have a good time, let's discuss the problems. That's an interesting approach. I think this is very prudent. maybe it's even more good in terms of the results that can be there. Well, I think we're reaching the limit of our time. I want to thank very much our three speakers. Thank you. And thank you to all of you who have patience here to hear us. It's a good day for everyone.